Oi pessoal, estou aqui eu, Fernanda Costa e Isabelle Costa, né? Experimentamos hoje, agorinha, essa linha de produto maravilhoso da Atomi, gente. É uma linha capilar e corporal. Vocês não têm ideia da qualidade desses produtos. Eles são realmente muito bons. Maravilhosos. Não, fantásticos. Perfeitos. Isso mesmo, gente. Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da qualidade desse shampoo da Atomi. Olha só a concentração. Ele é muito maravilhoso. Ele tem um cheirinho de ervas. Ele é um cheirinho mais forte, mas depois ele deixa bem suave no cabelo. E, sinceramente, deixa uma refrescância. Não deixa o cabelo bem... o couro cabeludo bem fresquinho, gente. São produtos, assim, que parece que tirou toda aquela sujeira que estava no seu cabelo. Eu não sei vocês, mas o meu cabelo, ele é oleoso. Então, deixou o meu cabelo, assim, muito, muito maravilhoso. Realmente sedoso. Olha só. Mas, eu vou deixar a minha filha falar agora um pouco da experiência dela. Isa, conta aí pra galera o que você achou. Eu amei. Como que ficou o seu cabelo? Conta pra eles. Ficou brilhante, ficou macio. Olha só, gente. A maciez do cabelo da Isa e o brilho que está. A gente só lavou, secou e vimos aqui falar pra vocês. A gente estava muito ansiosa. Porque esses produtos, eles são realmente muito bons. Então, está aprovado, Isa? Está. Muito aprovada. 100% aprovado, né? Então, mas aí você pode me falar, Fernanda, eu já uso produtos maravilhosos. Produtos que deixam o meu cabelo topíssimo. Ok. Mas, gente, qualidade absoluta e preço absoluto. Aham. Isso mesmo. Então, esse é o lema da Atomi. Eu tenho certeza que você não encontra em nenhum outro produto. Então, fica por dentro dessa empresa que ela está inaugurando aqui no Brasil, nesse primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre. Porque esses produtos a gente recebeu uma caixa lá dos Estados Unidos, né, Isa? Aham. A gente pegou pra experimentar. De muito longe. Isso. Então, foram produtos que a gente não se arrepende. Na verdade, a gente tem orgulho de estar passando aqui pra vocês sobre esses produtos. Então, não fica de fora. Essa empresa está vindo pro Brasil com tudo. Aproveite e saiba mais, pesquise mais sobre o que é Atomi, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vem pra Atomi comigo. Se cadastra. O cadastro, ele é totalmente gratuito. Então, é uma excelente oportunidade pra você comprar esse produto pelo mesmo preço que eu comprei. Então, obrigada. Logo mais, vamos experimentar outros produtos que chegou na nossa caixa, né, direto dos Estados Unidos. E logo mais, esses produtos vão estar aqui no Brasil pra todos vocês consumirem. Até o próximo vídeo. Tchau!